Conheça a cachorra celebridade da cidade de Seattle, a Eclipse. Todos os dias, ela pega um ônibus para um parque próximo, por conta própria. Todos os motoristas de ônibus a conhecem. Ela se senta aqui, como uma pessoa normal, disse o motorista. Ela faz todos felizes. Como não amar esse rostinho? Tudo começou quando a cachorra, que é uma mistura de raças entre labrador e mastife, estava em uma parada de ônibus com seu dono. Um dia, Jeff demorou muito para terminar seu cigarro e então, quando o ônibus chegou, a cachorra acabou entrando sozinha e desceu no parque. Desde aquele dia, o dono sabe que ele sempre poderá encontrá-la no parque depois de um tempo. Ele percebeu que essa garota inteligente pode andar essas três a quatro paradas na linha D do ônibus por conta própria, e sempre sabe quando precisa sair. Embora alguns oficiais digam que a Eclipse deveria, idealmente, estar com uma coleira, o condado de King permite que os cães possam andar de transporte público ao lado do motorista. Então, como esta cachorrinha não faz mal a ninguém e isso é capaz de fazer os passageiros sorrirem, os motoristas estão sempre mais do que felizes em dar um espacinho a esta companhia de quatro patas. E sobre a própria cachorrinha? Bem, ela parece estar orgulhosa de si mesma. Além disso, seu perfil nas redes sociais diz, eu adoro a minha grande vida na cidade, e desfrutem pegar a linha D diariamente para o parque de Cães Belton. Que cachorrinha inteligente! Esperamos um abraço aqui dieci للTOP! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL